Eita, o bagulho é tudo borrado. Que coisa linda. Olha, aperte X pra conectar a internet. Que isso, é jogo online? Você é louco. Esse jogo tem cenas explícitas e gole. Ah, pensei que o jogo ia ser quadradão. Você já ouviu disso, não é? A legenda de Sparta. E aí, jogo, vai começar quando? Meu pai me diria histórias sobre isso. Há muito tempo... Mas e aí, pessoas aqui, quem fala é o Rato. Se bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos com uma nova série no canal. Que, pra quem é fã, já deve saber o que é. Mas sim, é Devil May Cry 3. Aqui tá dizendo que é o Special Edition. Eu não sei qual é a diferença, mas é Devil May Cry. Esse vai ser o primeiro Devil May Cry que eu vou jogar na minha vida. E vamos ver se é da hora. Vamos ver se eu curto. Dizem que é muito bom esse terceiro jogo. A legenda não era um mito. Pelo menos eu sei que é melhor que o dois. E o dois e a galera não gostam. Então é só disso que eu sei. Ah, aliás, deixa eu ligar o gripe, né? Delicioso. Vamos ver aqui. Ui. Esqueci desse detalhe importante. O que o seu pai fluiu através de seus veículos. Os dois lutaram com os outros fiercamente, como nossos inimigos. Parece que eles derrotaram algum tipo de prazer de essa brilhante brilhante. Mas no final... Ele mudou o cabelo, mano. Alô! Quer saber o nome? Devil May Cry. O que é esse Devil May Cry zero? Ah, é um 3. Olha. Tá bom. Meu Deus, por que o cara da esquerda não parece estar no mesmo lugar que o da direita? Tá três vezes mais escuro. Agora sim começou. Menu, né? Francês, italiano, espanhol. Volume, Rumble. Cara, pior que não tá aparecendo legenda, né? Mas... Isso aí. Ó. Não tem português. Que sacanagem. O jogo velho não tem jogo português. Sacanagem. Cara, pior que esse jogo tem muito vibe de Resident Evil. As fontes, por algum motivo. As fontes e o efeito sonoro me lembra muito. O Resident Evil 4. Ainda mais... É o menu no geral. 2005 a 2020. Caramba. O jogo é recente, hein? Lançou em 2020. Cê é louco. Vamos ligar aqui o cronômetro de 30. Tutorial. Original. Bora, bora. Gold, yellow? Que porra é essa? Sei lá que porra é essa. Ó. Sei lá o que é gold e yellow, mas... Vamos de gold, né? Original, freestyle. Meu Deus, bicho feio, hein? Cê pode jogar no jeito normal. Mudando a configuração. Sei lá qual a diferença. Original, né, cara? Sei lá. Vamos ver se o jogo é da hora, mano. Esse aqui é um quebra controle aí de combo. Tomara que seja interessante. Pô, mas isso aí a gente já viu, não viu, Linda? Quando eu estava jovem. Desculpa. E aí, põe uma camiseta, cara. Não tem um negócio ainda. Eu nem escolhi um nome, mas... E agora eu já estou recebendo calls. Ai, que nojo. Ô, cara, filha da puta, atende aí o arrombado. O dente é o que é mesmo, mano? Nem lembro mais do que é. Bem, se você quiser usar o banheiro, Ah, ele vai falar onde é o banheiro. Cara, é foda. O que você ouviu aí? Do teu brother? Aí é foda. Pô, o cara está deixando descarado quem é. Ele enviou essa convidência para você. Por favor, acerte. Minha pizza. Que isso, resistiva, né, mano? Terror. Invitação, hein? Ok, a pizza está tudo bem. Obrigado. A pizza quadrada é licendente. Musiquinha. O cara grudado. Cara, ele só quer comer pizza. E vai começar. Ó, é dava uma boa transição ali de começo de jogo. Que isso? Cara fudido. Pô, o cara quebrou o bagulho. Eles estão caindo da onde? Até que o som está bem baixinho mesmo, hein? Está tocando música. Tradução aí para vocês. Cara, é tão engraçado jogar esses jogos mais retrô. No Switch. Você pega um console da última geração para quê? Para jogar jogo clássico, né, mano? É isso aí. Vai ser louco conhecer aqui a franquia. Vamos ver se é legal, né? Porque Resident Evil 4 foi uma coisa que sim, que foi insano, né? O Skol foi massa pra caramba. Aliás, eu esqueci de comentar isso. Mas o Skol é massa, né? Esse jogo é emprestado pelo Skol. Coisa que já estava rolando lá no início do ano. Que o Kirby foi emprestado por ele. Resident Evil 4 também. E são jogos insanamente maravilhosos. Principalmente o Resident Evil. Que foi um negócio assim que eu não esperava. Que fosse tão bom. É, que porra é essa? Tinham sido jogos assim que... Poxa, caramba. Não esperava que ia ser tão bom Resident Evil 4. Aí eu estou animado para ver se isso aqui é tão bom quanto. Porque o Skol tem bom gosto por jogo. Eu não estou falando isso nem porque ele me deu de... De presente ali. Não é presente, né? Não é nem porque ele me emprestou. É porque realmente eu tinha curtido pra caramba. Mesmo jogando mal pra cacete. Enfim. Já foi oito minutos de vídeo. Meu Deus. Select 4 Basics. Tá. As coisas evoluem pelo jeito. Derrotar inimigos suficientes. Muda seu estilo e nível. Isso aí, né? Mudar o estilo no meio do jogo. Pela tela de missão. Por que isso é importante? Customizar. Estilo, equipamento, arma. É isso aí, né? Porra. Com o bagulho do Switch aqui. No jogo antigo, é mó louco. Pô. Já que eu estava sempre... Eu sempre tive vontade de jogar o Devil May Cry 5, né? Só que aí não tive condições. Aí do nada vem a oportunidade de vir pegar o 3. E é isso aí. Pausar. Mele... Tá. Bater é Y. Não. Hã? Style Action? Não sei o que é. Eu esbarrei! Aê, essa é a espada. Oferecer isso para os deuses. Me dar novos poderes. É só isso que presta. Para vocês saberem. Pior que eu esbarrei um monte de coisa aí. Y é arma. Isso aqui pula. Isso aqui é dash. Como é que defende nesse jogo? Não sei. Pior que bater com a espada é X. É mó estranho, hein? Cara, isso parece muito um jogo... God of War, né? Que é um hack slashzão. Ah, o jogo é gostosinho de jogar, hein? Só quero aumentar esse som. Volume. Dá para mutar. E aí? Tá feliz, gente? O som, então, é realmente... O som do jogo é realmente baixo. Vamos aumentar aqui um pouco para a gente. Calma aí. 18. Pronto. Perdão aí pela demora. Vamos lá. Já que não dá para aumentar... Vai assim. Nossa, agora eu vou ficar surdo. Vou dar um. Nossa, quanto texto largado por aí. Tá, pá. Traval. Inimigo. Ih, levei dano. Aí eu já não gosto mais do jogo. Aí eu não gostei mais. Só aprendendo a jogar o jogo? Não. O jogo é maneiro, mano. O analógico não muda. Ai! O analógico da direita... Não mexe em quase nada. Beleza. É fácil de aprender. Tem dois botões para bater e... Pular. Certo. É uma bagunça. Esse jogo aqui é uma loucura. Nossa, esse bagulho vai ser difícil. Já estou até vendo. Ô, filha da mãe. Jogo ruim. Scoop, por que você me recomendou esse jogo? Jogo ruim. Entendeu? Levo dano e não gosto. Entendeu? Entendeu? E quebrei o rádio. Acabou o jogo. Sou retardado. Vou destruir a própria casa, ô idiota. Pizza. É jogo de emo. Come, come, come. Nossa, a cara dele. Cara, só comprei outra pizza. A menos que já tenha fechado a loja. Aí, fodeu. Eu já posso dizer. Parece que isso vai ser uma festa. A missão acabou. Ah, eu fui mal. Legal. Salvar. Next. Ok. Puta, é verdade. Esses jogos aí, mano. Esses jogos aqui. É tudo save manual, né? Tem esse pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe. Pode ser que alguma hora acabe o vídeo. Eu ainda tenho que continuar jogando. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Vocês estão totalmente errando a minha casa. E eu ainda não me chamo. O que ele está fazendo? Você vai pagar por isso. O que ele está fazendo? Eu espero que vocês tenham suficiente para cobrir tudo isso. Não pagou o imposto. Hold, press, x. Ah. Ah. Ah, porque esse jogo é muito legal de jogar. Ah, então é assim que é o escombinho. Tem que mexer na lógica e travar o personagem. Eu vou aprender. Eu vou aprender a jogar isso. Pô, mas dá hora, hein? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Às vezes eu confundo porque o botão de pular do Zelda é outro daqui. Ele dá uma mania. Ele fica desviando. Cara. Ah, é esse que pula, mano. Essa porra vai explodir na minha cara. B. Ah, dodge. Eu acho. E os caras se mataram. Pira a câmera. Olha lá. Ok. Então mirar faz falta aqui nesse bagulho. Olha o fia da puta. Tentando fazer combo aqui. Tentando aprender como funciona. Beleza. Obe verde da vida. Tudo é orbe nos jogos antigos. Não era maluco. E o vermelho eu acho que era dinheiro. Ou XP. O louco, bicho. Quem faz tudo já ouviu. O louco, bicho. Cara, é complicado a câmera assim, hein? Cara, é complicado a câmera assim, hein? E o jogo é difícil, mano. Ai, 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 ai. Pô, mas tô... Ah, tá. Tá, tá, tá. É foda, cara, porque eu tô tentando me acostumar com o bagulho que X ataca nesse jogo. Eu tô acostumado que X pula. Ai, eu tô querendo desviar. E ai, eu bato. Porra, bicho. Ai, é foda. Ah, o jogo realmente quer que eu aprenda a jogar. Ah, o que é esse negócio? Pela, o que é isso? Ó, mas é essa parada aqui. Isso aqui é só no dash. Ah, o que é isso? 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 Nossa, voltou tudo, mano. Mó triste. Ah, mas dá pra salvar aqui. Eu acho. Eu quero trocar, eu quero trocar! Como é que eu troco de inimigo? Como é que eu viro essa câmera? Não tô enxergando nada! Não tô enxergando nada! Não tô enxergando nada! Eu não aguento mais o inimigo desse filho da puta. Uma hora eu vou aprender. Eu não sei o que eu não quero. Vamos ver se salvar... Eu realmente posso salvar quando eu quiser. Não estou enxergando nada. Que bagulho difícil. Puta que pariu hein, só os likes né mano, cê é louco. Ai! 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 Puta que pariu, mas eu consegui hein, fazer um progresso. Ah não mano, não. Mas eu salvei. Vai. Curioso. E aí meu mano. Mas é... Porra, tem que fazer tudo de novo. Na moral. Não, não é possível. Sério. Não é possível cara, eu salvei ali já. Load game. Caralho. Isso é chato hein, mas tá bom né. Se eu morrer, faz tudo de novo. Não entendi pra que existe save então, mas... Tá bom, tá bom. Pô, chatão fazer tudo de novo. Vamos lá né. Isso me desmotiva um pouco de jogar. Ele volta muito. Vamos lá né. É o jeito. Só tomei o broxado né, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente fica trocando de inimigo do nada. Tá mal, dá pra ouvir a música. Ai, cara, câmera ruim. Caralho, cara. Tô tentando desviar a jogo. Acho que nem... Nossa! Nossa, cara, é muito ruim. Não tá sendo divertido isso. Vai, mano. Vai, macaco. Ó, filha da puta. Tá. Só vai. Aí, passei, viu? Aí, nesse do jogo é a cor mais difícil do mundo. Não é foi. Pior que falta 4 minutos. Fudeu. O save do jogo só salva depois da missão. O tamanho da minha pica, parece. Então tá bom. Há quase um ano desde que nós nos encontramos. Onde vai o tempo? E vai. Tá falando com quem, cara? O que é isso? Cadê o tempo? O que é isso? Não há dúvida. Você tem que ter uma época estranha. Certo, Virgil? Caralho, que transição engraçada desse jogo, ó, salvar né, mano, cê é louco, tô traumatizado. Vamos pro próximo? Nem, nem sei se eu quero, falta dois minutos de vídeo, se eu morrer, tudo bem, aí a gente continua depois. Arcanite, que isso? Não te deixa excitado? Semen, nasceu, reviveu, que isso? Resident Evil. Resident Evil. O mundo dos demônios, uau. Resident Evil. É difícil, né, mano? É isso aí, né, o cara aí com as brisas dele. Muito bacana, fala muito, faz pouco, é político. Nenhum da minha preocupação. Ele teve isso? Claro que ele está cuidando de tudo. Depois disso, é o único momento que você perdeu. Mas ele não tem ideia de seu poder verdadeiro. Donald Trump tá chegando. Uma Crisamondera. Edited toco esse abraço. O gente arrepARE daنا até scratched-se. Bom, como você vai refletir a robôs e ilustrar parece que ela fez a mídia. Atéserose tal, muitas vezes na errada tragem. Eu encontrei ele. Cara, que isso, mano. Ô, louco, que isso, Devil May Cry 3, cê é louco. Quero fazer do 3 ali, faz o L, mano, cê é louco. Nossa, tô lembrando daquele reboot que teve do Devil May Cry. Que zombava o Devil May Cry antigo, era mó triste isso, né? Acabou o vídeo agora que começou. Quick Jump. Da puta. Ah. Pior que a câmera tank, que isso, que isso. Era pra tá fazendo isso agora? Sei lá. Acabou o vídeo, mas continuamos. Que chato da porra. É melhor a tank, né? Mano, cê é louco, não dá pra ver nada do que tá acontecendo. Não dá pra ver nada do que tá acontecendo. Pior da puta. Cara, por enquanto achei o jogo bacana. É um God of War da vida. Só com a câmera pior. Só isso, por enquanto. Rolou um save point aí. E o cara vai pro boteco. Ah, uma escopeta. Beleza, bem de boa. Não precisa explicar isso. Cara, realmente, acho que se eu salvar o jogo não vai adiantar porra nenhuma, né? Mas não custa tentar, né? Ah, ele só vai falar que... Tá, ele só vai falar que tô na missão. Que? Ah. Ok. É câmera tanque, meu olho. O... 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 Ok. Cara, bora fazer o seguinte? Vamos deixar pro próximo episódio, vai? Eu vou fazer mais um hoje, vai. Vou dar esse desconto. Espero que tenham gostado. Sim, isso vai ser sério até o ponto de Talvez, não sei Se eu continuar gostando do jogo Eu continuo Se eu achar legal, eu desisto Mas Por enquanto eu gostei do jogo, cara Talvez aconteça alguma coisa que faça dropar Porque o God of War 1 foi assim, né O de do Play 2 tem uma época que eu não aguentei mais Mas era legal Enfim, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON